Vem por aqui, dizem-me alguns com os olhos doces, estendendo-me os braços e seguros de que seria bom que os ouvisse quando me dizem vem por aqui. Eu, olhos com os olhos laços, abro os olhos meus ironias e cansaços e cruzo os braços e nunca vou por aí. Minha glória é esta, criar desumanidades, não acompanhar ninguém. Que eu viva com o mesmo sem vontade com que rasguei o ventre e a minha mãe, não, não vou por aí, só vou por onde me levam meus próprios passos. Se ao que busco saber, nenhum de vós responde, por que me repetis vem por aqui? Prefiro escorregar nos bencos lamacentos, redemunhar os ventos como farrapos e arrastar os pés sangrentos aí por aí. Se vim ao mundo foi só para desflorar florestas virgens e desenhar meus próprios pés na arena explorada, o mais que faz não vale nada, como pois sereis vós que me dareis impulsos, ferramentas e coragem para eu derrubar os meus obstáculos. Corre nas vossas veias, sangue velho dos avós e vós há mais do que há fácil. Eu amo longe a miragem, amo os abismos, as torrentes, os desertos. Iti! Tens canteiros, dentes tetos, dentes regras, tratados e filósofos. Eu tenho a minha loucura, levanto-a como um facho ardê na noite escura e sinto espuma e sangue e canto com os lábios. Deus e o diabo é quem me guiam, mas ninguém. Todos tiveram um pai, todos tiveram uma mãe, mas eu, que nunca principiu nem acabo, nasci do amor que é entre Deus e o diabo. Ah, que ninguém me dê piedosas intenções. Ninguém me peça definições. Ninguém me diga. Vem por aqui. Minha vida é um vendaval que se soltou. É uma onda que se levantou. É um átomo a mais que se animou. Não sei por onde vou. Não sei para onde vou. Sei que não vou por aí.